Me ajudou a terminar o meu jogo Fala aí, bem-vindo ao canal, aqui é o Saulo Então hoje eu vou trazer um vídeo um pouco diferente pra vocês Mas espero que curte do mesmo jeito Vai falar sobre esse livro aqui, ó Me ajudou a terminar o meu jogo Eu sei que você aí, se por acaso estiver fazendo um projeto grande ou um jogo Cara, eu te recomendo ler isso aqui E aplicar a técnica, que é o principal Como vocês podem ver na tela Esses seis fundamentos são as principais lições aqui do livro Nele você vai, se você for ler um dia Você vai ver que existem vários exemplos de pessoas famosas Que usam variações dessas técnicas Vamos lá O primeiro, cara, é o silêncio Realizar atividade silenciosa Se você acordou, não vai pegar logo o celular E ver o WhatsApp, o Instagram, ver suas redes sociais Calma, deixa o celular ali no cantinho Você botou ele para despertar, tirou do despertador Deixa ele no cantinho E fica um pouco parado, assim Sem fazer nada Porque pode ser uma meditação Pode ser uma reflexão Só você pensar assim Mas o objetivo é você não falar Não botar nada Não mexer em nada Só ficar em silêncio Durante algum tempinho Depois é você fazer as afirmações Aí que vem legal As afirmações são coisas que você quer conquistar na sua vida Você faz uma lista Com várias afirmações Pode botar entre umas dez afirmações Depois que você fizer as dez afirmações Você vai repetir ela Do um ao dez E depois das dez afirmações Que vem a visualização Você vai pegar as afirmações que você fez Que você quer mudar na sua vida E vai visualizar elas acontecendo É uma parada muito louca Você começa a se imaginar nos cenários que você gostaria de estar Nas situações que você gostaria de estar Então isso é tido muitas vezes como Você sonhar alto Você ser um cara fora da realidade Muito otimista E que livros de motivações Não servem mais nada Tudo mentira Cara, isso é um preconceito que rola E eu discordo muito com isso Eu acho que livros de motivações Todos eles têm o seu valor Todos Eu gosto muito de ler esse tipo de livro E acredito que Se eu não tivesse lido metade dos que eu li Não teria metade da força de vontade que eu tenho hoje Entendeu? E eu sou grato muito a esses autores Que trazem técnicas e histórias incríveis sobre isso Na visualização, voltando ao assunto Você vai fazer isso Você vai parar e vai visualizar exatamente O que você quer, onde você queria É tipo uma continuação das afirmações Só que agora mais visual Vai realmente parar e imaginar aquilo tudo Depois ele pede para você botar o corpo em movimento Fazer isso tudo Você tem que fazer algum tipo de exercício Porque isso vai começar A deixar o seu corpo mais preparado Lembrando que corpo e mente Precisam estar em sintonia E depois vem a leitura E a leitura ele botou de ler histórias inspiradoras Pode ser um trecho de frases motivacionais Pode ser até páginas ou capítulos de um livro motivacional Porém, eu também acho importante você adicionar coisas Que você gosta de ler também Que você começar o dia lendo e aprendendo alguma coisa É bem interessante, entendeu? Abre sua mente, você começa o dia No positivo, já que aprendi alguma coisa Então, ao invés de algum artigo da área que você está Se for o jogo, no caso, que é a nossa aqui Vê algum artigo de alguma novidade, alguma atualização Ou até mesmo sobre o mercado Para você parar de criar e tentar entender mais o que está acontecendo no seu mercado Isso é importante também É um estudo diário E, por último, a escrita Cara, a escrita, para mim Foi, assim, um dos melhores Uma das melhores técnicas dessa parada Porque é tipo como você montar um diário Você vai escrevendo ali Tudo que você pensou Tudo que você está planejando para o dia Tudo que você fez ontem E se você manter isso frequentemente na sua vida Você vai começar a perceber Como que você tem feito as coisas Se o que você escreveu hoje Foi realizado Entendeu? Se você escreveu ontem Você realmente fez tudo aquilo ou não Você acaba também se conhecendo melhor Como você produz Então, acordar e não pegar o celular e fazer isso Dá uma diferença do cacete Tenta E depois me fala aí no comentário O que aconteceu com você Se você realmente sentiu essa diferença Óbvio que não vai vir no primeiro, no segundo, no terceiro dia Vai vir com o tempo Mas eu gostaria que você tentasse uma vez E me falasse como foi o seu dia Quando você fez isso Porque é uma parada que Tudo é relacionado, cara A criação de um projeto De um jogo, principalmente Tudo é relacionado à nossa mentalidade E como a gente produz no dia a dia Então, o fato de você terminar um novo projeto Está ligado diretamente à sua mentalidade À sua força de vontade À sua motivação Então, nada melhor que consumir coisas boas No seu dia a dia Fazer coisas saudáveis para a sua mente Assim, eu com certeza Creio que você vai terminar esse projeto aí Que você está querendo terminar Vai completar seus objetivos E ter o sucesso que você tanto almeja, cara Eu tenho certeza disso Porque é um caminho longo Eu sei disso, caminho longo Eu acabei de começar esse caminho Mas eu já sinto uma diferença enorme De quando eu não fazia isso Eu nem tinha começado A simulação quando eu não fazia Eu nem tinha um jogo lançado Então, eu estou no início ainda Falta muito para me chegar nesse caminho Nesse sucesso Mas eu acredito que se a gente Começar E manter nossa mente saudável A gente acabar de tudo Valeu! Esse é um papo bem coach, né? Foi bem coach agora Mas é isso aí, cara Espero que tenha te ajudado de alguma forma Até o próximo vídeo Valeu! E aí